Música Divino companheiro no caminho Sua presença se voou com a transitar Eis que dissipaste toda sombra Já tenho luz a luz bendita do amor Vida, Senhor, te acerco a estar aqui Eis meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Vida, Senhor, vida, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E eu, a tentador, vai chegar Mãe intermetes só no caminho Vá ajuda-me, vá ajuda-me, vá se achegar Viva, Senhor, só sinto a estalagem Desde o coração para pousar Paz e morada com a mente Viva, Senhor, viva, Senhor, que é salva-no Viva, Senhor, já sinto a estalagem Desde o coração para pousar Paz e morada com a mente Viva, Senhor, viva, Senhor, que é salva-no Viva, Senhor, que é salva-no Viva, Senhor, que é salva-no